Nós vamos fazer aqui, ó, nessa mesa aqui, o julgamento dele. Elon Musk, inocente ou culpado? Twitter no Brasil, ele segue as regras do Twitter. Twitter, em que ponto que a lei nacional pode interferir no negócio que é uma coisa de uma pessoa que é dona daquela plataforma, lá no caso que nós estamos falando. Como que é isso? Se você tem usuários brasileiros, se você usufrui do mercado brasileiro, tem aqui, você está sujeito às leis brasileiras e à justiça brasileira. Twitter é obrigado a banir alguém por uma decisão autoritária, errada do juiz, tá? E a lei diz, a lei diz o seguinte, se você não concorda com essa decisão, você tem que recorrer. Imagina se um grande empresário brasileiro fosse falar mal de um juiz da Suprema Corte Americana. E aí, o que que ia dar? Eu acho que os americanos, eu vou ficar louco da vida com esse brasileiro, eu acho que é diferente, porque lá tem o patriotismo muito enraizado, né? Eu acho que, então... Aqui tem a galera que gosta da louvaça. É isso, é.